Muitas vezes as pessoas olham ali sua aparência do produto, não tá com a cara feia, vai ali, compra, leva pra casa, mas esquece de olhar o rótulo e é ali onde está o perigo. No primeiro caso, por exemplo, que foram cerca de 50 quilos de espetinhos variados de carne, de queijo, não tinha ali nenhum rótulo explicando a origem nem mesmo data de validade, ou seja, um produto provavelmente fabricado ali na distribuidora de frios e aí não se sabe em quais condições. Isso foi lá no Riviera. Depois, lá no Lorena Parque, uma outra distribuidora, cerca de 30 quilos de linguiça, né, já com data de validade também vencida. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a isso e é por isso que nós vamos conversar com o presidente do PROCON Goiânia agora, pra nos dar essas dicas. Muito boa noite pro senhor, seja bem-vindo. Gostaria que o senhor explicasse, então, o que o consumidor tem que prestar atenção pra acabar não comprando esse tipo de produto e depois acabar tendo algum problema de saúde, que é o principal risco. Boa noite, Fred. Boa noite a todos. Ravena, o que a gente precisa realmente orientar o consumidor é que se, na hora da compra, que se faça ali uma verificação no produto pra ver se lá está a data de validade, a data de vencimento e também a origem do produto, né. Isso são três pontos cruciais que o consumidor deve observar na hora de comprar, de consumir algo nos supermercados ou nos açougues ou então nas lojas de frios, como nós visitamos essa loja. Agora, o comerciante também precisa ficar atento, porque se ele vende um produto desse e a pessoa passa mal, ele pode ser responsabilizado. Sim, com certeza. Se algum consumidor passar mal, né, comprou ali o produto e passou mal com aquele produto, ele é totalmente irresponsável, né, com o problema que vier a dar aí na saúde do consumidor. Então, o que os comerciantes precisam ficar atentos? Às vezes, compra ali uma quantidade grande de moçarela, por exemplo, aí está perto da data de vencer, ele mesmo faz a manipulação dessas embalagens, mas não coloca nenhum tipo ali de especificação, de informação. Se o PROCON vai fazer ali uma fiscalização, ele pode ser autuado de primeira ou primeiro se dá uma notificação para esses empresários? Não. Como isso já está escrito no Código de Defesa do Consumidor e a gente presume que o empresário, ele tem que ter o mínimo ali de condição de saber o que está escrito ali dentro do Código de Defesa do Consumidor, na primeira atuação, ele já é advertido e já é multado. Mas nós estávamos falando aqui, quando o empresário compra uma quantidade maior e ali ele divide em pacotes menores, ele precisa guardar aquele pacote original, aquele que veio a maior quantidade, e expor ao consumidor para que ele veja que o que ele está consumindo tem ali a data de fabricação, a data de validade e também a origem do produto. Tá certo. Muito obrigada pela participação. Tá aí, Fred, a gente conta aí com a colaboração dos empresários, mas principalmente a atenção dos consumidores, porque eles são os principais fiscais. E aí, claro, identificando qualquer irregularidade, entre em contato com o PROCON, que com certeza vai mandar uma equipe de fiscais para evitar que esse tipo de problema continue acontecendo. Revana, me faça um favor, eu até perguntei aqui no início se nós poderíamos falar o nome desses estabelecimentos, porque eu acho extremamente importante alertar o consumidor, só que eu fui orientado aqui, inclusive me falaram que a gente não pode falar esse nome. Eu queria que você perguntasse aí para o presidente, por qual razão esses nomes não podem ser divulgados para a população? Por favor. Presidente, por que que os nomes desses estabelecimentos não podem ser divulgados, já que seria uma prestação de serviço para o consumidor, né? Que aí evitaria de comprar naquele local. Nós não podemos divulgar pela lei da informação, né? A mesma coisa acontece quando a gente não pode mostrar aí o rosto do preso, né? Da pessoa que está sendo investigada. Nós também, infelizmente, por lei, barra, nós podemos divulgar aí o nome das empresas que foram autuadas. Tá certo, muito obrigada. Esclarecido então, Fred, mais um motivo então para as pessoas ficarem atentas, né? Quem não sabe dos nomes aí dessas distribuidoras de frios, uma que fica lá no Riviera e outra que fica no Lorena Parque, né? Redobre a atenção nesses bairros. Quem não sabe o que é isso? Não me ajude!